Olá, eu sou Verônica Billick e eu estou aqui para falar da Cris Simões, minha colega e amiga de partido. Nós nos conhecemos há pouco tempo, através da Escola do Voto, que nós duas frequentamos, que serve para pessoas interessadas em se desenvolver politicamente, ou como nós, pré-candidatas a vereadoras. A Cris, para mim, é uma pessoa com certeza muito especial. Com as questões que ela teve de sequela de AVC, ela supera com sua inteligência, sua perspicácia, e sua vontade de ter a mobilidade de volta, ela vai conquistando passo a passo. E a Cris é uma pessoa que tem uma história de vida profissional muito interessante, ligada a eventos, e ela está conseguindo incorporar isso na sua luta pela consciência das questões do AVC. Então, eu fui na Avenida Paulista, quando teve a manifestação dos AVCistas, e eu vi, em loco, a capacidade dela de mobilização, as pessoas atraídas por ela, assim, pelo seu magnetismo, e o sucesso do evento. Então, era isso. Eu queria deixar esse beijo e essa admiração por essa minha nova colega. Então, eu vou deixar esse beijo e 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 esse beijo.